Sem saber de nada, eu digo, sobe devagarinho aqui, subi não, subi não E subi no meio, irmão E levantou mesmo Mas só me ensinar, uma criança levanta Até o tiozinho levanta também A cruz na mão, meu velho, a cruz na mão Ei, vamos jogar água na mão E vamos ver a fase principal, olha aí Alcoa, artista de roupa O mundo é uma escola, gente O mundo é uma escola, isso eu disse ao senhor lá agora Seu senhor, seu parceiro, meu jovem Obrigado, pronto Isso, caramba Fina todo mundo a marcaraca, deixa aí por igual Vim na marcaraca, fazê-me um favor Faz dinheiro, não, ajuda a filha ali Porra, pode vir com a filha pra filha Não tem brincadeira, boba, não, segue mais Vai vir na marcaraca, meu amigo, Deus abençoe Aí, ó Agora o presente dele Chega pra minha vida, que vem de pé Chega pra filha, fazê-me um favor, vai vir Ajuda aí, meu jovem, é casado ou solteiro Só um junto É junto Não me dá o que a vida